O tempo passou, a vida mudou, muita coisa aconteceu nos últimos seis meses na vida de Lara Mesteruk, porque você, com certeza, lembra desse vídeo aí. Tu não faz isso comigo, pelo amor de Deus, Neto. Neto, no telefone a gente se ligou, eu fiquei muito calma, você falou doce comigo, tá aqui. E você falou pra mim que hoje você ia estar aqui pra conversar comigo, você me deixou esperando até agora. Não, Neto, você não me respeitou, por favor, eu falei no telefone com você depois dos áudios. Uma coisa não justifica a outra. Neto, não faz isso, não faz isso, você tá tendo muito cruel, não faz isso, por favor. Eu não vou conversar sobre isso hoje, Lara. Por favor, não faz isso, o que aconteceu com você? Você, à noite, tava de um jeito no telefone comigo e agora você tá outro. Ontem você falou, me ouve, me ouve, me ouve. Você falou no telefone comigo, tá aqui, tá gravado, eu vou te mandar. Que você queria estar aqui pra me abraçar, que você entendia que eu tava nervosa, tentando te machucar, que você entendia que eu tinha razão, tá aqui. Por que você tá fazendo isso comigo? Você que me machucou. Você que me machucou, por que você não quer falar comigo? Porque eu não quero falar hoje, Lara. Hoje eu sou extremamente chateado. Você tá chateado, você tá chateado, Neto? Como você... Me ouve. Neto, Neto, como você é egoísta? Eu tô chateada. Eu tô desesperada, Neto, por favor, não faz isso comigo, não faz isso comigo, por favor. Neto, por favor, não faz isso comigo. Eu não vou, por favor. Eu te esperei o dia inteiro. Toda vez que eu falo sobre epifania, eu estou falando de um momento da vida onde você para para rever suas atitudes, seu passado, suas amizades, suas escolhas, até mesmo a imagem que você tem de si mesmo. É o momento de despertar para uma nova realidade e foi assim que aconteceu com Lara Nesteruk. A mulher independente, forte, que batia no peito para tudo, ela se tornou, na verdade, uma mulher mais fragilizada, mostrou que, na verdade, a vida é muito diferente do que ela imaginou. Colocou para fora suas ambivalências, suas imperfeições. E agora nós vamos falar sobre a grande epifania de Lara Nesteruk. Lara Nesteruk é uma das mulheres mais polêmicas do nosso Brasil. Ela nunca teve medo de falar o que pensa, nunca teve meias palavras, já falou que não contrata mulher, já desagradou a esquerda, a direita, entre outras coisas. Só para você ter uma ideia, ela sempre pousou como essa mulher forte, essa mulher que não está nem aí para o que falam dela, não está nem aí para as consequências e assim por diante. Mas tudo isso começou a ruir quando ela soltou esse áudio que você viu aí no início, que ela mesma publicou, onde ela chora, onde ela sofre, onde ela sente saudade e, inclusive, entre aspas, esteja pedindo migalhas de atenção para o seu, até então, ex-marido neto. Um cara aí que, inclusive, supostamente teria dado um golpe de mais de 7 milhões, tinha tirado dela todo o dinheiro da conta, tinha tirado dela o acesso à própria clínica, entre outras coisas que vocês puderem imaginar. Enfim, essa mulher forte, essa mulher decidida, essa mulher rica, que conseguiu criar riqueza do zero, porque ela vem de uma família extremamente pobre. A Lara Nesteruk conseguiu vencer tudo isso, tá? E aí, então, ela vestia essa capa da mulher forte. Ela era essa mulher forte. E olha só onde a força dela a levou. Há uma infelicidade gigantesca, tá? Enfim, eu quero falar para vocês a respeito da epifania da Lara Nesteruk, porque esse foi o choro da Lara Nesteruk. Mas a alegria vem de manhã. E a alegria vem justamente quando ela começa a despertar para a realidade de que a força dela, na verdade, é a sua fraqueza. O que fez com que a pessoa que ela se relacionasse, se aproximasse dela, nunca foi amor. Sabe por quê? Porque esse cara, enquanto ela estava precisando de ajuda, esse cara estava atraindo ela com garota de programa, com GP, pagava com o dinheiro que ela ganhava, entendeu? E ela pensava que esse cara ia mudar, que esse cara não ia ter mais esse comportamento, que as coisas iam ser diferentes e tal. E ele não mudava, ele continuava a cada vez mais aumentar a dose, né? Então, ou seja assim, se era uma por semana, na verdade, ele começou a ser duro, daqui a pouco ser três, daqui a pouco ser duas de uma vez só. Ele começou a fazer tudo isso na cara dela e ela não teve coragem de bater de frente. Porque isso ia fazer dela uma pessoa em um estado de fragilidade. Fragilidade no sentido de que ela errou, de que ela não é tão boa assim, de que talvez ela não seja aquela pessoa tão esperta, tão inteligente, a qual ela pensou que sempre fosse. Inclusive, ela dava uns pitacos nos relacionamentos das outras pessoas e tal. Ela falava assim, ah, você está me dizendo que seu namorado é assim, assim, assado, de que ele está reclamando de ter que prover, de que ele é um cara acomodado, não quer saber de ganhar dinheiro, casa com ele, entendeu? Ah, você acha que seu namorado é meio pau-mandado, não sei o que, meio acomodado, entendeu? Faz dois filhos, olha só, resolve a sua vida assim, né? Olha só que beleza você está fazendo. Então, ela sempre respondia com ironia, com sarcasmo. E por isso, como eu falei, vestia a imagem da mulher forte. Mas agora, Lara Nesteruk teve a sua epifania. A epifania da Lara Nesteruk é de que, na verdade, ela nunca quis ser forte. Na verdade, ela só queria alguém que cuidasse dela. Ela só queria, na verdade, que a vida desse para ela o momento onde ela pudesse repousar ao lado de uma pessoa que ela pudesse confiar. Alguém que ela realmente pudesse, sabe, entregar ali o volante da sua vida e ela pudesse descansar tranquilamente. Ela pudesse se libertar desse fardo. Porém, ela mesma falou que, entendendo agora como funciona a própria mente, ela nunca quis amadurecer. Ela nunca quis ser, então, essa mulher forte, dona de si, que não precisa de ninguém, etc. Na verdade, era o que ela gostaria mesmo, era de ser uma mulher que ela pudesse demonstrar, mesmo que minimamente ali, no conforto da sua intimidade, né? Para alguém que ela realmente pudesse abrir as portas do seu coração à sua fragilidade. Só que ela nunca teve isso, porque ela nunca deixou alguém chegar e fazer esse papel. Ela nunca deu espaço para esse tipo de homem. E aí, quando ela, uma mulher forte, encontrou um cara, foi exatamente isso que aconteceu, né? Uma tragédia. Foi isso que aconteceu. Então, confere esse áudio dela aí. Ninguém resiste mais ao crescimento do que eu. Tudo que eu cresci na vida, toda vez que eu me tornei forte, não foi por escolha e não foi apreciando. Sempre que uma situação muito difícil acontece, eu não dou graças a ela. Eu sou ingrata ao ponto de que, enquanto ela está acontecendo, eu penso, eu preferiria permanecer pequena, sabendo menos, desde que eu pudesse não passar por essa dor. Dessa vez, não foi diferente. Em todo momento que alguém me diz, você vai sair disso mais forte, o nível da raiva que me bate é uma coisa fora do comum. A minha única vontade é gritar, eu não quero ser mais forte, eu não quero saber mais, eu não quero ser melhor, eu quero desse jeito que estava. Eu também resisto o máximo possível me levantar. Porque toda situação muito ruim que eu passei na vida e me levantei, a queda seguinte foi muito pior. Talvez porque toda vez que eu me levanto eu vou mais alto do que eu estava antes. Mas a tal da queda é inevitável. Talvez ela seja evitável se a gente for mais sábio, se eu fosse mais sábia. Então eu estou aqui para parabenizar pela segunda vez a Lara Nesterouk. Primeira vez, ela reconheceu de que sim, depois do 35 não é você quem ele quer, por uma série de motivos, principalmente essa mulher bem sucedida, rica e assim, tudo mais. O cara não quer esse tipo de mulher e agora ela entendeu que, na verdade, a força dela, a grande felicidade dela não estava no fato dela ser rica, forte, poderosa e tudo mais. Na verdade, a grande conquista dela seria ela poder ter alguém ao seu lado a qual ela pudesse confiar, tá bom? Essa é a grande mensagem que fica para todas as mulheres do nosso Brasil. Eu desejo o melhor para vocês, tá bom? Eu não estou aqui para, de uma maneira nenhuma, querer diminuir vocês. Eu estou apenas avisando, beleza? Coisas que eu acredito que sejam importantes. Vamos corrigir o rumo da vida? Tamo junto, rapaziada. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço. Valeu.